Fala agora de doação de sangue, que nessa pandemia caiu muito os estoques, né, tão baixos em todo o estado. Eu chamo o José Eduardo Rodrigues, que fala ao vivo de Rio Verde. Como que o pessoal tá podendo ajudar aí, José? Boa noite pra você. Oi, Gabi, boa noite pra você e pra todos. O estoque de sangue já registra queda de 20% em todos os hemocentros do estado. Destaque pra necessidade do sangue tipo O negativo. Por isso os hemocentros contam bastante com a participação da população nesse momento. Gente, é bem simples doar sangue, é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 quilos. É importante também levar toda a documentação e ter entre 16 e 59 anos. Aviso importante, quem tomou alguma vacina é preciso respeitar o intervalo de tempo. A orientação, viu, Gabi, é que os voluntários façam o agendamento da doação pelo site. O site do hemocentro, agenda.hemocentro.org.br pra evitar a aglomeração agora nesse momento que a gente tá vivendo. Aqui em Rio Verde, os doadores podem procurar o hemocentro que fica no centro da cidade, na rua Augusta Bastos, ou ligar no telefone 643613 1026. Repetindo, 643613 1026. Por esse telefone dá pra fazer o agendamento. Gabriela, muito importante, um gesto que salva vidas, né? Volto com você. Exatamente, José Eduardo. Um gesto muito simples, né? Que salva vidas. Então fica o exemplo aí, o pedido pra todo mundo, em qualquer cidade do interior, fazer essa doação que é tão importante. Muito obrigada e boa noite.